Reinego, reinega, chegou as Guarangui com vocês pra somar Reinego, reinega, contra a PEC Guarangui pode ter a máscara Os Guarangui chegou chegando com a flecha engartilhada pra mandar essa mensagem Não é ideia errada, eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir Agora para e me escuta, chegou os Guarangui, a nossa terra não nos suja O que nos suja é seu papel, suas leis e vaidade, o seu ódio cruel Crianças quer crescer, os jovens quer viver e a nossa natureza estão matando, então por quê? Reinego, reinega, chegou as Guarangui com vocês pra somar Reinego, reinega, contra a PEC os Guarangui pode ganhar nas quitas Então demarque nossas terras e entende a nossa luta Seu dinheiro vale nada, não me trata como pinta Na cidade escorre o sede do meu povo assassinado A Europa ficou rica desse ouro saqueado Na lembrança veio o pico do meu povo escravizado Por um velho sardinha que devia tá enlatado Nessa história mentirosa que não foi nosso passado Violenta e purgulenta, nós não tinha aliados Reinego, reinega, chegou as Guarangui com vocês pra somar Reinego, reinega, contra a PEC os Guarangui pode ganhar nas quitas Reinego, reinega, chegou as Guarangui com vocês Com vocês passam mais, rei nego, rei nega Contrapeca os Guarani, pode crer é nós que tá Rei nego, rei nega Chegóis Guarani, com vocês passam mais Rei nego, rei nega Contrapeca os Guarani, pode crer é nós que tá Salve, salve, Chondaro MC Jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz Pobre índio, sou feliz, sempre que eu quis O rap me ajudou, aqui nessa aldeira nós tem nosso valor Não queria citar, mas eu digo pra vocês sofrimento A cada 10 metros no releto na garoa Índio sola a mente, não a toa Barrasco de madeira no meio da cidade Na salva de pedra, onde impera a maldade Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto Não olha torto, branco ou índio, não é correto A lei eles que faz, olhar pra nós jamais Nós só queremos paz, um pedacinho de terra, pra nós tá bom demais É por isso que o Brasil, pra nós nunca existiu Pedro Álvares Cabral, nada descobriu Pedro Álvares Cabral, nada descobriu Vem negou, vem negar Chegou as Guarani com vocês pra somar Vem negou, vem negar Contra fé dos Guarani, pode querer nos gritar Vem negou, vem negar Chegou as Guarani com vocês pra somar Vem negou, vem negar Contra fé dos Guarani, pode querer nos gritar Chere-tana-curu-tata-cua-e-jali-nya-por-an-do-nya-de-ru-kuru-pe-ta-pe-to-muxa-pa-ko-e-nya-wok-ring-gui-to-ne-wa-ga-to-u-ah-barete-ome-e-i-an-wa Fora 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 Fora